Fala galera, só na boa? Aqui quem fala é o Caio e nesse vídeo vamos continuar aí nossa série de Far Cry 4, beleza? Aqui a gente liberou dois objetivos, né? Um aqui e um lá, depois de capturar aqui essa base, esse posto avançado, deixa eu pegar aqui um bilhar esse baú, saco de arroz e acho que encheu nossa carteira, saquinho de chá e a carteira tá cheia, beleza, então vamos entrar aqui e começar a missão. Os soldados de Pagamin vão atacar um dos nossos acampamentos. Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram. Sabau acha que salvar o povo é mais importante. Há quanto tempo estão nisso? O suficiente. A discussão nunca muda e a posição deles nunca muda. Olha, eu não quero incomodá-lo, mas você é o AJ Gali, né? Obrigada por nos ajudar. Todos aqui agradecem. Devo ao Caminho Dourado por me resgatar, mas honestamente eu só... só vim pra cá espalhar as cinzas da minha mãe. Talvez. Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar. Você é o filho de Mohan Gali. Goste ou não, sua obrigação é Kirat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre Amita e Sabau. Lembre-se disso quando você entrar lá. Há vidas em risco. Não deixaremos pessoas morrerem. Isso é guerra. Precisamos desses dados. Estamos falando de soldados que podemos utilizar. Lembra do que eu disse sobre o Darpan? E se for uma escolha entre o Darpan e as informações, eu fico com as informações. Bom, quem tiver mais interesse aí dá uma pausa no... No vídeo pra ler a parada, beleza? Eu já li. E a gente vai ter que escolher entre a Amita... Amita? Não, Anita. E o Sabau. A gente vai ter que apoiar um dos dois. Cara, eu não vou apoiar ela porque... Quando a gente chegou, ela... Eu vou dar uma flechada nela. Não, mentira. Quando a gente chegou, ela só zoou com nós, né? Ela às vezes nem sabia quem que era e tal. Eu gostei mais desse cara aqui que chegou e salvou a gente e tal. Então vamos nele aqui. Vamos lá proteger então um dos acampamentos. Vamos aceitar aqui. Grito rebelde. Vamos lá. Será que nós temos... Tem que ter uma planta aqui. Vamos catar ela já. Quando eu tava jogando sem gravar aí, eu usei um desses daqui, ó. É muito bom, cara. Ajuda muito isso aqui. A, subir. B, descer. E RT, atirar. Ah não, mas antes deixa... Eu vou... O que se vai ser invadido lá? Não, aqui. A flecha não vai ajudar não, né? Então vamos trocar. Eu vou pegar uma ultralhadora. Caraca. Vamos trocar de arma aqui. Comprar. Essa aqui já tem. Essa aqui dá mais dano que AK. Lança foguete. Vamos comprar essa arma aqui pra ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora vamos ver o que que tem aqui de mira. Vamos comprar essa mira aí. Já que nós estamos com a carteira cheia. E o extensor também. A pintura. Não sei se tem outra. Ah, tem aí, ó. Vamos colocar a vermelha que eu gostei. Cadê? Aqui. Já era. E o codre? Não, vai ficar lá mesmo. Beleza, isso tá aí. Vamos comprar a munição aqui já? Acho que já vai ter. Achei já. Já era. Então estamos com uma arma nova agora. Ah, mas cadê a... Cadê a... Cadê a... A mira? Ah, ali. Apareceu. Beleza. Então agora vamos pegar aqui... O... Vamos dizer... Acho que é o planador, né? Que chama. Vamos até... O local. É bom que isso aqui não é que nem... Call of Duty. Que nem o... O que é isso? O que é isso, velho? Acho que eu subi demais. Não é que nem o Call of Duty e o... O Battlefield. Que... Ele não é que nem o... Exato. que eu tava falando e o Battlefield, que você tem que ficar nivelando a altura do tipo você colocou nessa altura que você quer você só anda pra frente e boa ele vai se quiser baixar o DC é só apertar A para subir ou B para descer, bem simples que imagem linda em os picos gelados lá no canto vou descer aqui vou deixar aqui, talvez pode ser que a gente use não vamos mais usar porque já era a matéria é ficar direitinho acho que aqui já dá pra gente subir ó beleza, esse aqui já tá de boa vamo lá esses aqui são nossos amigos tá preciso acatar mais uma plantinha aqui caçadores tralala, tralala, beleza não quero nada de armas Temos minas em algum lugar Isca, Molotov Taca de arremesso Não 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 temos nada Vou pegar mina nenhuma Só pegar essa .50 aqui Já era E amigo Achei que ele já era Os caçadores Caramba, entende? Caraca, velho Não dá munição, hein Sabe aí, moleque Mais uma muniçãozinha aqui Aqui Não parem! Continue atirando! Estão fora do controle! O que mais? Sabal, o acampamento está seguro. Ok irmão, vá para o outro acampamento e veja o que consegue fazer. Vamos para o outro acampamento. Acho que precisou usar. Vamos precisar usar na verdade. E aí É isso aí tremendo Cara, cadê o bicho? É pra isso que você vive! Vou aproveitar e esfolar esse bichão aqui. Vamos empilhar esse cara. Não! Eu bati nele antes, mas não tem problema. Vamos que vamos nessa parada aí. Sabal, o acampamento está seguro. Ok, irmão. Vá para o outro acampamento e veja o que consegue fazer. Vamos lá, venha! Vamos logo! Vamos lá! 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 Vamos lá. Não é só aquele carro ali. Vamos lá. 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 E aí E aí O queец daquele cara que tava aqui tava subindo eu ouvi dia subir ele foi lá pra cima ali ó já era todos meus, missão concluída como é que a flecha é tudo mais fácil mas a coisa que a Mita estava procurando não está aqui não importa irmão, você salvou vidas eu sabia que você conseguiria você tem o sangue do Mohan, é um verdadeiro filho de Kira sabal lidera o caminho dourado tá aí, agora o que eu faço bom, já que não tem nada pra fazer então galera, eu vou ficando por aqui deixa eu ver vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixe de avaliar por favor e compartilhar pra ajudar na divulgação do canal e é isso galera, dê uma olhada no canal aí que tem outras séries rolando, beleza? se puder passar para os seus amigos também eu vou ficando por aqui é isso daí, até o próximo vídeo galera valeu, é nóis!